Fala, galera! Bem-vindos ao canal Genealogia Brasil. Meu nome é Gabriel e hoje o nosso vídeo vai ser a pedido da nossa inscrita Envelina Oliveira sobre a família Souza. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades e se gostar do vídeo, deixe seu like. E bora para o vídeo! A família Souza é uma das famílias mais ilustres e antigas de Portugal. A palavra Souza tem origem no latim sacha, que significa rocha ou seixo. O sobrenome Souza é um sobrenome de origem toponímica, ou seja, refere-se ao local de onde originam as pessoas que o possuem. No século XI havia um cavaleiro medieval chamado Dom Gomes de Xigues. Dom Gomes de Xigues prestou grandes serviços à coroa do reino de Leano. Por isso, o rei Dom Fernando I concedeu a este o título de governador do Entredouro e do Minho. Dom Gomes de Xigues casou-se com Bontrote Muniz Touro, que era neta do rei de Castela. Além disso, ele adquiriu uma grande porção de terras na região de Souza, atual município de Felgueiras, em Portugal. Por tal motivo, ele passou a utilizar-se da palavra Souza como sobrenome de seus descendentes, tendo como primeiro a utilizar tal sobrenome Dom Egas Gomes de Souza, nascido no ano de 1035, que também foi governador de Entredouro e Minho, além de um grande cavaleiro medieval e general. Em que pese a utilização da palavra Souza como sobrenome ter seu primeiro registro somente no ano de 1035, já havia em Portugal uma casa nobre chamada Casa de Souza, que foi fundada pelo cavaleiro medieval Dom Soeiro Belfaguer, que nasceu no ano de 875 e era descendente dos reis visigodos. Da Casa de Souza, originaram-se três linhagens secundárias, que são a Casa de Souza Arronches, Souza Prado e Souza Moela. Dentre elas, destaca-se a Casa de Souza Prado, da qual advieram grandes personalidades fundamentais no desenvolvimento do Brasil, tais como Tomé de Souza, que foi o primeiro governador do Brasil e também responsável pela construção de Salvador, que foi a primeira capital do país, e também Martim Afonso de Souza, que foi capitão-mor do Brasil e o primeiro donatário da Capitania de São Vicente. O sobrenome Souza é um sobrenome muito popular no Brasil. Segundo estudos, ele é um dos dez sobrenomes com maior incidência do nosso país. Tal fato se justifica, em primeiro lugar, pelo sobrenome Souza já ser um sobrenome de grande incidência em Portugal. E muitas famílias com tal sobrenome migraram para o Brasil. Outro motivo é o fato do sobrenome Souza ter sido muito utilizado por judeus sefarditas quando da sua conversão ao catolicismo. Também destaca-se o fato de muitos ex-escravizados adotarem o sobrenome Souza, em razão de ter sido o sobrenome de seus ex-proprietários. Tal sobrenome também foi adotado por muitos indígenas, com um sobrenome português. No Brasil, há grandes personalidades pertencentes à família Souza, tais como Tomé de Souza, Martim Afonso de Souza, que já falamos anteriormente, o presidente da República, Washington Luiz Pereira de Souza, o escritor Cruz de Souza e também Maurício de Souza, escritor e cartunista. Então, pessoal, gostaram de saber a origem do sobrenome Souza? Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para acompanhar o nosso trabalho e compartilhe o vídeo com alguém que você saiba que tem esse sobrenome. Quer saber a origem do seu sobrenome? Deixe nos comentários abaixo como sugestão para os próximos vídeos. Obrigado, aquele abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti